O telefone na tomada não carrega e o interruptor de luz não funciona. O culpado é esse homem que aparece nas imagens. Segundo moradores do bairro Camacuã, na zona sul de Porto Alegre, o criminoso é especialista no furto de fiação elétrica. Essa vítima, que preferiu não se identificar, já foi alvo duas vezes. A primeira vez foi na quinta-feira, por volta de meia-noite. Ele entrou, furtou os fios, a gente saiu, percebeu ali e não tinha nada para fazer. A princípio a gente não esperava que ele voltasse, porque já tinha feito o furto. Mas passou dois dias e na madrugada de domingo para segunda ele voltou, por volta de meia-noite de 45, levou um fio, porque o meu cachorro fez alarde, eu acabei soltando o meu cachorro em questão de dois minutos depois, foi só o tempo de levantar e a gente saiu correndo atrás do cara e não achamos, não pegamos. E ficaram mais dois fios pendurados no chão, caídos ali, e a gente não esperava que ele voltasse e ele acabou voltando. Duas horas da manhã, na mesma madrugada, e voltou e levou todos os outros fios. Da primeira vez o prejuízo foi de 350 reais e agora pode chegar a mais de 800. E agora da segunda vez a gente já não tinha mais condições de comprar fiação nova e pagar uma pessoa. E eu acabei pedindo para os vizinhos remendos de fios, pedi uma escada emprestada, e eu mesmo fiz a colocação dos fios nessa segunda vez. Normalmente eu tenho uma bolsa de 607 reais para um hospital privado aqui de Porto Alegre, e de quinta para sexta foram gastos 50% desse salário que eu nem recebia ainda, que eu pedi emprestado, e assim que eu receber eu vou ressarcir essa pessoa que me emprestou. Então foi mais de 50% na verdade do meu salário nesse primeiro investimento. Numa tentativa bem improvisada de criar um sistema de alerta, o morador aqui da casa escorou essa taquara nos fios elétricos. Caso o ladrão apareça novamente e corte a fiação, a taquara cai e faz barulho. Uma espécie de alarme para quem já está com um orçamento bem apertado. A dona Francisca foi vítima quatro vezes desse mesmo crime. A desconfiança é que o autor seja o mesmo. Eu gastei 5.600, só o seu, fora a mão de obra, né? Gastei mais 500 e mais 1.100, que foi a mão de obra, né? Já está faltando remédio, já está faltando as coisas que eu preciso, né? Um outro morador que também já foi vítima disse que identificou o assaltante e conversou com a família do suspeito, que tem 40 anos. E a família falou que está nas mãos de Deus, assim, que nem eles têm esperança mais e que seja feito o que Deus quiser. Até da avó ele roubou fios. Até da avó ele roubou fios, deixou a avó dele sem fios, roubou o botijão de gás dela também, para, enfim, trocar por drogas, talvez, né? E de um vizinho meu aqui de cima, ele entrou num pátio e furtou uma bicicleta também. Ketris